Me dê cobertura! São Paulo inteiro está unida contra você! Chega! Morre, eu preciso! Vou correr até lá! Me dê cobertura! Chega nessa porra! Eu estava jogando o risco de se tornar muito claro. O mercado de avianos caiu no segundo. Eu tive que chegar a Serrano antes de que ele saiba o dinheiro. Que foi o dinheiro? Eu preciso ir para você! O que foi? Eu vou fazer o dinheiro! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Na região, eu pensava que ele não queria se derrubar e agradeceria a ele pessoalmente por sua hospitalidade. Não foi como ele não estava me esperando. Não dá pra acreditar! Preciso de ajuda aqui! Pega ele! Eu te dou cobertura! Vai te empurrar!